Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Orican para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam E esse é mais um vídeo de Resident Evil 7, nossa história pancada na cabeça, terrorzão, então vamos embora, let's go Aqui já Jack, bye bye Jack Na cabeça hein filho, bobeou dançou Uma paradinha aqui Um quadrozinho Um boi sem cabeça Estatueta de boi Ah sim, no corredorzão a portona de ferro Tem dois centauros lá brigando, acho que isso aqui encaixa lá Quase certeza né Lembrando galera que 2017 está sendo considerado o ano gamer hein Serão vários lançamentos e muitas promessas de lançamento também Grand Turismo Esporte Ghost Recon Wildlands O próprio Resident foi lançado esse mês, mês passado Horizon Zero Dawn Então É isso mesmo ó Uma salona principal lá, aquela portona de ferro De lá mesmo, vamos lá Um retratinho que eu já vi umas 30 vezes Um retratinho que eu já vi umas 30 vezes Opa Atire em mim, atire em mim Ah, essas estatuas Delas estão no lugar dos medalhões galera Aqueles medalhões que a gente quebrava eles no 5, no 6 Deve ter umas 1000 delas escondidas hein Moeda antiga, essa eu desconheço, não sei pra que serve não Opa Deve ser a Zói Fala Zói Opa Opa Seu pai Seu pai Ele era Desculpa Ele... Ele está morto agora Não Você só não pode tirar isso O que? Tirar o que? Tem algo que eu preciso de você fazer, mas eu não posso explicar agora Você pode ter um tipo de dicas para isso, mas você pode encontrar um jeito de sair da casa Ok Eu vou estar em contato Credo é O cara não morreu e ainda é pai da mulher ainda E eu ajudando ela Só que essa doida quer o que? Achar as três cabeças de cachorro para sair para fora Combinar porvinha Fazer munição né Beleza Munição mais forte, ó L2 mais triângulo Troca de munição, coloca mais forte Muito bom Tem um relógio aqui Tem um relógio aqui Pêndulo Será para que que serve esse pêndulo, hein? Sala de estar Sala de estar Ah, sim Do lado da sala de jantar Lá onde teve a janta Tem um relógio lá que está sem pêndulo Deve ser de lá Projetor Ah, projeta a sombra Forma a sombra Vamos ter que achar um objeto Que projeta a sombra Forma a sombra daquela águia Acho tanta coisa para achar, hein? Opa! Opa! Esse eu gostei, bonitona Demais Uma munição Uma munição Mas então nem aí Ah, nem Brincadeira A desgreta funciona com peso Tirou a porta Fecha Colocou a porta abre Vamos ver se Tem que achar alguma coisa Para colocar no lugar dela, né? Bem Então vamos lá Na sala de estar Vamos colocar O pêndulo lá Para ver O que acontece Quem sabe Sai uma chave Ou algum peso Para a gente colocar ali É isso mesmo, né? Não faz barulho não, safado É a cabeça de um cachorro Cabeça de um cachorro Branca Beleza Tá aí A primeira cabeça do cachorro, hein? Escondida no relógio O pessoal tava comendo uma batatinha De boa, hein? Fluido químico Fluido químico Esse aqui eu já li Não tem nada Mais A porta do escorpião não abre Nós temos que achar a porta A chave do escorpião Vamos colocar a cabeça do cachorro Vamos colocar a cabeça do cachorro Branca, né? Vai faltar a preta Deve ser preta, né? Preta e amarela Vai sair para fora Que pena Que pena Que pena Que não vai dar para pegar a 12, hein? Vamos para a porta da cobra Também não abre Level 2 de maio de 2014 Level 2 de maio de 2014 Ficando umas coisas aqui Doshi Como é que essa velha subiu aqui? Como é que essa velha subiu aqui? Você é ninja minha, filha Eu tô ficando com medo de você já Deu medo de ir Corredor do sinistro Doshi Ai, 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 a Margareth O que é que essa mulher tá caçando, meu Deus do céu? Será que ela perdeu uma calcinha freada aí? O que é que essa mulher tá caçando, meu Deus do céu? Vamos lá Esse canivete não serve de nada, hein? Passou alguma coisa arrastando ali Eu escutei Tem um barulho de uma televisão ligada aqui, né? Relatórios afirmam que a tempestade tá chegando 2 de outubro Pode vir, minha filha Pode vir, minha filha Eu tô me preparado Tem guarda-chuva Opa Cabeça de cachorro azul Pórvora Pórvinha fazer munição, né? Beleza Beleza, agora tem que achar mais pólvora Opa Opa Fita da Mia Ai, ai, ai Será que ela vadia tá viva ainda? Leva aquele hippie de merda que pegamos para a sala de... Da área de processamento Vou dar mais uma Acho que já foi umas 4 ou 5, né? Opa 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 Sacanagem Temos que achar a chave do escorpião Rapidamente, logo Já tá sendo fundamental, né? Então vamos ver o que que tem nessa fita, né? Quem sabe mostra a localização da chave E da outra cabeça do cachorro Casa velha Ethan Se você encontrar isso Eu sei Eu não posso esperar Nada de você Não após o que aconteceu Após o que eu fiz Mas... Eu só quero que você saiba Que isso não foi eu Eu não... Eu não sei o que aconteceu Há tanto que você precisa saber Aqui você está Você nos deu muito tempo Deu sim o que aconteceu Você tentou me matar E eu te meti o machado Ai ai ai, deu ruim Deu ruim Não pode deixar a mulher pegá-la Deu ruim Ai papai Ai papai Credo. Vai, papai. Curu isso. Ai, ai, ai. Que gulinha, hein? Bicho, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. É, então é isso aí, galera. Toda a paz para vocês. Meu muitíssimo obrigado. Não se esqueça de seu like, de se inscrever no canal e se possível compartilhar o vídeo com os amigos para ajudar demais na divulgação do nosso trabalho. Um abraço do Oikern, até o próximo vídeo. E fui! Perna para quem tem. Eu não vou entender você, e tudo isso, eu não vou... E tudo isso? Não. 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 Não.